Atenção, foi dada a partida para o clássico Tudy, Neiva, Lima, Rocha. Tomando a ponta, Romanov contorna a curva de chegada na primeira passagem. Romanov tem a ponta, Gays Pilot corre em segundo, Juan Blatero em terceiro, quarto junto aos paus, Ômega Bis. Os animais enfrentam as tribunas gerais na primeira passagem. Romanov e Gays Pilot, Romanov um corpo inteiro, Gays Pilot corre em segundo, Ômega Bis em terceiro, Juan Blatero em quarto. Na quinta colocação, atua no Meriano, frente às tribunas especiais, na ponta junto à cerca interna. Romanov, Gays Pilot corre em segundo, Ômega Bis em terceiro, em quarto, Juan Blatero. Cruzam os peles na primeira passagem e vão em direção à curva do relógio. Segue ponteando junto à cerca interna. Romanov, Gays Pilot corre em segundo, Ômega Bis em terceiro. No Meriano corre na quarta colocação, em quinto, lá por fora, Juan Blatero, em sexto, Nuriyev. Os animais cruzam a seta dos 1.800 metros finais. Na ponta, vai ponteando Romanov, sempre com um corpo de vantagem. Gays Pilot corre em segundo, um corpo de vantagem. Corre Ômega Bis mais próximo em terceiro. Em quarto, lá por fora, com o joque no chicote na mão esquerda. Vai atuando, Juan Blatero. Entram pela reta oposta em sua primeira metade. Romanov segue ponteando, um corpo inteiro, Gays Pilot corre em segundo. Cabeça, Ômega Bis, próximo em terceiro. Em quarto, Junto Meriano. Na quinta colocação, o Juan Blatero, Nuriyev, corre em sexto. E já vão cruzando a seta dos 1.300 metros finais. Na ponta, Romanov. Por junto, a cerca interna, Romanov mantém dois corpos de vantagem. Corre Gays Pilot em segundo, Ômega Bis em terceiro. Norte, corre em quarto. Em quinto, vai aparecendo Jack's Promise. Cruzando a seta dos 1.000 metros finais. Na ponta, Romanov, sempre com um de luz. Gays Pilot corre em segundo, Ômega Bis em terceiro. Quarto, Norte, em quinto. Aparece lá por fora, Jack's Promise. Esses animais cruzando os 800 metros finais. Na ponta, Romanov, sempre com um corpo inteiro. Gays Pilot corre em segundo, dois e três. Ômega Bis em terceiro, com Norte, e correndo em quarto. Aproximamos da curva. Contorna uma curva de chegada clássico. Tudo e Neiva, Lima Rocha. Romanov é ponteiro, mantendo sempre com um corpo de vantagem. Gays Pilot corre em segundo, em terceiro. Ômega Bis em quarto, Jack's Promise. Cruzando os 300 metros finais. Avança Gays Pilot por fora e vai dominando. Cabeça, pescoço, meio corpo. Romanov em segundo, Gays Pilot apanha. De canhota, a linha cinco e seis. Mantendo um corpo de vantagem. Romanov em segundo, Jack's Promise em terceiro. Ômega Bis em quarto. Jack's Promise em quinto. Gays Pilot é ponteiro. A cento e cinquenta do espelho. Já não perde mais. Mantém dois e três. Romanov em segundo. Aproximamos do espelho. Cruza uma faixa final. Terceiro, Rompo de latero. Quarto, Ômega Bis. Jack's Promise. Depois, Vercubi. Numeriano. E vamos aguardar o placar. E vamos aguardar o placar. E vamos aguardar o placar.